Ui, na mão, que belezinha, olha só Muito bom, Martelo Acertou, agora vai longe Pertinho, olha que belezinha Muito bom Errei, errei e veio Já tô achando a água do mar quente, hein Tanto corre pra cá, corre pra lá Olha lá Aí, ui, passou Quase que arranca o pescoço esse Muito bom Obrigado na mão do pé né melhor falando Isso ai Marcelo Avrogi aqui na praia da Enseada com os bumerangues acrobaticos.